Tanto em nome de Jesus, o óleo aqui, o óleo aqui pra consagrar as pessoas O óleo, toma aqui ó pastor, consagra ali Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci pra conquistar, tudo posso Em Cristo Jesus, Ele me conduz Aos baixos verdejantes, eu não temerei Com Cristo eu sou, mais que vencedor Nasci pra vencer, nasci pra reinar Nasci pra conquistar, eu nasci pra vencer